A medalha de mérito Olegária Mariano, criada para homenagear mulheres que se destacam como benfeitoras da humanidade, foi entregue em reunião solene no plenário da Câmara do Recife a líder comunitária Edi Clea Santos. Edi Clea, que carinhosamente conhecemos como Clea, é uma mulher que inspira as nossas lutas, a luta de todas as mulheres. Clea é reconhecida pela criação de um espaço chamado Espaço Mulher, mas isso vai além de organizar mulheres na comunidade de passarinho e organizar mulheres desde alfabetização, curso de formação, saúde, moradia, pensar que uma cidade melhor para as mulheres vai ser uma cidade melhor para todas as pessoas. Há anos, Clea dedica a sua luta à busca da igualdade de gênero como uma mulher negra de periferia, entendendo que no dia que o mundo for melhor para Clea, vai ser melhor para todo mundo. A solenidade foi presidida pelo vereador Ivan Moraes e acompanhada por amigos, companheiras de luta e familiares de Edi Clea. Mulher preta, mãe, avó, doméstica, articuladora, líder comunitária. Clea é uma voz que ecoa do morro da Conceição para passarinho e de passarinho para o mundo. Um ativismo que costura diversos movimentos. O feminista, o negro, o da luta por uma moradia digna. Da tribuna da Câmara, Clea agradeceu a homenagem. Eu me sinto privilegiada por ser uma mulher negra, periférica, nascida e criada no Morro da Conceição. Hoje eu estou em passarinho junto com as minhas amigas, com as companheiras do Grupo Espaço Mulher. E não é por acaso que a gente está aqui. A gente faz um diferencial numa comunidade que a política demora a chegar. Então, eu não sou só a homenageada, mas todas as mulheres que fazem parte do Grupo Espaço Mulher e que moram na comunidade de passarinho. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh!